Agora onze e vinte e seis, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, dia cinco de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da fundação do Exército de Salvação. E o dia do administrador público. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Secretaria Municipal de Saúde descarta suspeita de sarampo em quatro casos no Rio de Janeiro. Lei garante caixa em banco sem biometria para os idosos no Rio. A Advocacia Geral da União defende a lei que reserva trinta por cento das candidaturas para mulheres. Câmara dos Deputados apava um projeto que autoriza a Petrobras a negociar o pré-sal. Organização Mundial do Comércio vê sinais de que tensões comerciais começam a afetar a economia global. E a União Europeia vai exigir um visto eletrônico para estrangeiros a partir do ano de dois mil e vinte e um. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou a lei que obriga os comerciantes a usar e fornecer aos consumidores apenas canudos feitos com material ecologicamente correto. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade do Rio nesta quinta-feira. O projeto havia sido aprovado na Câmara Municipal em junho. De acordo com o projeto de lei de autoria do vereador doutor Jairinho do MDB, quem descumprir a medida está sujeito a multa de três mil reais. Em caso de reincidência, as multas passam a custar seis mil reais. O prazo para entrada em vigor da medida ainda não foi determinado pela Prefeitura do Rio. E as obras de estimação do bondinho de Santa Tereza, paradas por pelo menos dois anos devido à crise financeira aqui do Estado, finalmente devem sair do papel. O governo anunciou que vai retomar a ampliação do sistema até o final do mês. O novo trajeto de três quilômetros entre a praça Odilo Costa, Neto e o Largo do França deve ficar pronto em cento e vinte dias. Num depoimento aos membros da CPI da alérgica investiga irregularidades no setor de transporte, o presidente da Companhia Estadual de Engenharia, Rogério Azambuja, afirmou que dos dez quilômetros de trilhos que deveriam ter sido construídos em Santa Tereza, somente quatro haviam sido finalizados. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro descartou a possibilidade de sarampo em quatro dos dezessete casos suspeitos que estavam sendo analisados. De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Cristina Lemos, apenas treze casos continuam em análise, incluindo uma jovem que já teve um resultado preliminar positivo para a doença, mas ainda aguarda confirmação da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo Cristina, não existe nenhuma confirmação de que o sarampo esteja circulando no Estado. E a biometria em caixas eletrônicos de bancos no Rio vai deixar de ser uma dificuldade para os idosos e trabalhadores que têm problemas de impressão digital. A lei municipal promulgada no dia 25 de junho pela Câmara dos Vereadores determina que os terminais bancários ofereçam 50% dos seus equipamentos sem exigência da identificação biométrica para que o beneficiário que perdeu a impressão digital por motivos de trabalho e os idosos usarem o tradicional cartão magnético. A lei também estabelece que, se houver apenas um terminal de caixa eletrônico, o equipamento não vai poder exigir a impressão digital. 11 e meia, bom dia! Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Para comemorar o Dia Nacional da Ciência, atividades vão agitar no domingo, a Quinta da Boa Vista. O evento Ciência na Quinta apresenta uma feira de ciências e atividades gratuitas, como pintão do cérebro, observação do sol, apresentações musicais, teatro infantil e pinturas inspiradas em temas científicos. A entrada é gratuita e o evento acontece na frente do Museu Nacional, de 10 da manhã às 2 da tarde. O Museu Imperial lançou mais um projeto para manter viva a história de Petrópolis. A exposição Os Imigrantes e a Formação de Petrópolis conta a trajetória de grupos que vieram morar na cidade e colaboraram na ocupação e na construção urbana. O projeto é uma iniciativa do setor de educação do museu e vai servir como material de apoio para a interação entre as educadoras da instituição, os alunos e professores participantes do projeto, que é oferecido gratuitamente. A exposição funciona de terça a sexta-feira, de 10 da manhã às 3 da tarde. O Museu Imperial fica na rua da Imperatriz, número 220, em Petrópolis. A Casa Roberto Marinho, dirigida pelo arquiteto e curador Lauro Cavacante, realiza uma pós-inauguração da Mostra 10 Contemporâneos, nesta quinta-feira, a partir das 6 da tarde. Diversos artistas foram convidados a criar gravuras inéditas em torno da temática casa. Técnicas distintas como fotografia, frotagem e desenhos revelam interpretações versáteis em torno do tema. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,50. A Casa Roberto Marinho fica na rua Cosme Velho, número 1105. O Teatro dos Quatros, no Shopping da Gávea, apresenta o show de stand-up comedy, Os Caras, até o dia 30 deste mês. Para deixar as segundas-feiras do mês de julho melhor, o espetáculo traz os comediantes Matheus Medi, Jefinho Farias, Cuesne, Mendonça e Yuri Marçal. Ao início da peça, o elenco interage com a plateia e, em seguida, cada humorista faz o seu show com um convidado especial, que na próxima segunda-feira, dia 9, será o comediante César Maracujá. O Teatro dos Quadros fica na rua Marquês de São Vicente, número 52, na Gávea. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Secretaria-Geral da Presidência informou, por meio de nota, que o governo vai incluir a ferrovia EF-118, que liga os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, num programa de parcerias de investimentos. Segundo o comunicado, será realizada nos próximos dias, uma reunião extraordinária do Conselho do Programa para qualificar a estrada de ferro a partir das diretrizes do Plano Nacional de Logística. O plano foi aprovado na sétima reunião do Conselho, realizada no Palácio do Planalto. Após a reunião, também foi anunciada a inclusão de mais 14 empreendimentos no programa de concessões do governo federal. E o lançamento do programa automotivo Rota 2080 deve acontecer ainda nessa semana. A afirmação foi feita pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marco Jorge de Lima. Esse programa, que está sendo negociado há meses dentro do governo federal, prevê incentivos tributários limitados para empresas do setor automotivo que investirem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Segundo o ministro, os detalhes que faltavam no texto já foram acertados entre a pasta e o Ministério da Fazenda, sendo que falta apenas um último parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a expectativa é de que o anúncio aconteça ainda esta semana e reforçada pelo fim do prazo para os lançamentos dos programas do governo devido ao período eleitoral. A Advocacia-Geral da União, ou melhor, a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer no qual defendeu a lei que obriga os partidos políticos a reservar pelo menos 30% das candidaturas para as mulheres. A norma foi questionada pelo Partido Social Cristão, que alega que o texto afronta o princípio da igualdade entre homens e mulheres. No documento enviado ao STF, Grace Mendonça afirma que a lei prestigia a isonomia, ao garantir um percentual mínimo de candidaturas de mulheres tradicionalmente excluídas da esfera política. A Advogada-Geral lembrou ainda que diversos países adotam regras semelhantes para garantir a participação feminina nas eleições. A ação é analisada pelo ministro Luiz Fux. E a Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação de um projeto que permite a Petrobras transferir para outras empresas até 70% dos direitos de exploração de 5 bilhões bilhões de barris de petróleo, por meio do chamado Acordo de Sessão Onerosa. A proposta foi aprovada sem alterações em relação ao texto do relator e o acordo foi fechado pela Petrobras com a União em 2010 e permitiu à estatal explorar 5 bilhões de barris de petróleo em campos do Bressal, na Bacia de Santos, sem licitação. Em troca, a empresa pagou R$ 74,8 bilhões. Em razão disso, a Petrobras alega que pagou à União um valor muito alto no Acordo de 2010 e argumenta ter direito de ser ressarcida. Agora 11h36. Ciência e Tecnologia. Bom dia, Lohane Alvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia de hoje? Uma delegação chinesa da Administração Espacial vai visitar a Rússia para discutir a possibilidade de construção de uma estação espacial conjunta. A Corporação Espacial Russa Roscosmos e a Administração Nacional do Espaço da China concordaram anteriormente em ampliar significativamente a cooperação no estudo da Lua e na criação de agrupamentos orbitais conjuntos. E o WhatsApp anunciou sua primeira grande iniciativa para combater as notícias falsas na plataforma. A empresa vai oferecer bolsas de estudo para pesquisadores que se dediquem a entender o fenômeno. O investimento se junta a outras pequenas iniciativas que o WhatsApp vem adotando para tentar minimizar o problema, que tem se ampliado em países como o Brasil e Índia. A princípio, a empresa vai oferecer 20 bolsas de estudo no valor de 50 mil dólares. Para obterem o valor, os especialistas deverão investigar qual o impacto que o compartilhamento de notícias falsas no WhatsApp tem na sociedade. E a empresa chinesa Baidu anunciou na sua conferência anual dedicada a desenvolvedores que aumentou a produção de ônibus autônomos. O objetivo é alcançar o sistema de transportes do Japão já em 2019. A frota já conta com 100 unidades, sendo que cada um é capaz de transportar 14 passageiros e naturalmente não há qualquer lugar para condutor ou volante. Mesmo que o Japão receba o sistema em 2019, cidades na China podem estrear o sistema mais cedo. Paralelamente, a Baidu revelou que fará atualizações na sua plataforma de condução autônoma Apolo. Entre as novas funcionalidades estará um sistema de reconhecimento facial capaz de detectar se o condutor está muito cansado, por exemplo. E uma nova ferramenta do Facebook te ajuda a diminuir o uso descontrolado da rede social. Agora, o app terá o botão Não Perturbe, que silencia as notificações por tempo determinado. A opção permitirá a inibição de notificações por um prazo de até 24 horas. Há também a opção Até ou Desligar, que significa que o app vai permanecer silencioso até o usuário mudar de ideia. Recentemente, o Instagram também plantou recursos semelhantes. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até já! Até amanhã, Lohane Alvim! Até amanhã, Lohane! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,9221 para compra, R$ 3,9233 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,5878 para compra e R$ 4,5911 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de junho medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,21%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente da Bolívia, Evo Morales, informou nesta quarta-feira que foi submetido a uma cirurgia para retirada de um pequeno tumor, detectado em um exame médico de rotina, pelo qual passou ontem. O governante, que está internado em um hospital da zona sul da capital La Paz, informou a respeito, mas não revelou a parte do corpo onde o tumor estava. Em abril do ano passado, Morales se submeteu em um hospital de Cuba a uma cirurgia para extirpar um tumor benigno de sua laringe. Ao menos 17 pessoas foram vitimadas em Quebec, devido à onda de calor que atinge a parte leste do Canadá, desde o final da semana passada. Esse balanço foi divulgado por autoridades de saúde na quarta-feira. De acordo com a diretora regional de saúde desta cidade, Milène Trouin, 12 aconteceram em Montreal. A temperatura em Montreal chegava, nesta quarta-feira, a 34 graus, mas com uma umidade que podia levar a sensação térmica além dos 40 graus. A partir de sexta-feira, está prevista uma queda do registro dos termômetros. Na província vizinha de Ontário, ainda não foram reportadas vítimas fatais por essa onda de calor, embora lá também as temperaturas tenham sido muito altas. As barreiras comerciais que estão sendo levantadas pelas principais economias podem prejudicar a recuperação econômica global e seus efeitos já começam a aparecer. A informação foi confirmada pela Organização Mundial do Comércio em um relatório sobre as restrições comerciais entre países do G20. De acordo com o diretor-geral Roberto Azevedo, essa intensificação apresenta ameaça séria ao crescimento e à recuperação em todos os países. Ele afirmou que isso começa a refletir em alguns indicadores antecedentes. A análise constatou que os países do G20 introduziram 39 novas restrições comerciais entre meados de outubro do ano passado e maio deste ano, o dobro do observado no período anterior, afetando o comércio de ferro e aço, plástico e veículos. E o Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira um novo sistema de autorização de viagens para turistas de países que não precisam de visto para entrar nos países da União Europeia, entre eles o Brasil. A autorização prévia à viagem passará a ser exigida a partir do ano de 2021. O sistema foi aprovado por 494 votos a favor, 115 contra e 30 abstenções. Agora, a lei precisa ser adotada formalmente pelo Conselho de Ministros, que já tinha entrado em um acordo sobre ela. Depois, vai ser publicada no Diário Oficial. Antes de viajar à Europa, os turistas terão de preencher um formulário eletrônico com dados pessoais, informações do documento de viagem e o país em que entrará. Além dos brasileiros, turistas de outras 60 nacionalidades vão ser afetadas. Conta de luz continuará com bandeira vermelha, patamar 2, em julho? A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Neste mês de julho, as contas de luz continuarão com a bandeira vermelha no patamar 2, o que vai acarretar em uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a manutenção desta tarifa extra foi por conta das condições hidrológicas desfavoráveis e pela redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Mas para o especialista em energia e professor da Universidade Federal Fluminense, Renato Queiroz, este modelo atual do setor elétrico precisa ser discutido e encarado como um problema no país. Não é somente São Pedro o culpado disso. Então eu acho que o modelo do setor elétrico tem problemas que têm que ser encarados e o consumidor está pagando uma energia caríssima. Nós somos uma das energias mais caras do mundo. Ainda tem um imposto, que é uma taxa a mais. E aí tem a justificativa. De acordo com Renato Queiroz, soluções precisam ser apresentadas, mas enquanto isso não ocorre, o consumidor pode economizar energia tentando tomar banhos mais curtos e em temperatura morna ou fria. Caso a pessoa tenha ar-condicionado, é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando o aparelho for usado, evite deixar portas e janelas abertas, além de manter seu filtro limpo. A Anel sugere ainda que o consumidor só deixe a porta da geladeira aberta apenas o tempo que for necessário e que nunca se coloque alimentos quentes em seu interior. Outra dica é juntar roupas para serem passadas de uma vez só e que não se deixe o ferro de passar ligado por muito tempo. E o principal, se não estiver no cômodo, apague a luz e durante longos períodos de ausência, deixe seus aparelhos em stand-by e retire-os da tomada. Reportagem Cíntia Moreira. Petrobras é condenada a pagar quase 2 bilhões e meio de reais à empresa americana. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. A Petrobras terá de pagar mais de 620 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais, como forma de indenização por quebra de contrato firmado com uma empresa norte-americana, a Vantage Dilling International. As duas empresas firmaram o contrato de perfuração de poços em 2009. Em 2015, quando o escândalo de corrupção conhecido como Petrolão veio à tona, a Petrobras encerrou o contrato com a Vantage. A empresa norte-americana entrou com um processo indenizatório na justiça, alegando que a rescisão do contrato com a Petrobras foi injusta. Para o especialista em economia da Universidade de Brasília, Paulo Springer de Freitas, a multa bilionária não deve interferir de forma significativa nas contas da estatal. 2 bilhões e meio é sempre 2 bilhões e meio, né? A Petrobras, as despesas operacionais dela por ano, estão em torno de 100 bilhões de reais. Então isso vai ser uma despesa extra que a empresa não estava programando. Mas, assim, em termos da magnitude da Petrobras, eu não acredito que seja uma coisa tão relevante não, sabe? Atrapalha, mas não é uma coisa que uma empresa como a Petrobras não tem condições de suportar, sabe? A disputa judicial entre a Petrobras e a empresa norte-americana não estava prevista nos resultados do primeiro trimestre do ano divulgados pela estatal. A disputa jurídica era, até então, considerada pela empresa como processo judicial não provisionado, ou seja, sem resultado. O especialista em economia da UNB lembra que o revés sofrido pela Petrobras não deve interferir nos preços dos combustíveis, já que a empresa usa valores do mercado internacional para reajustar os preços praticados no país. A política atual de seguir o preço internacional está num momento muito favorável, porque o preço internacional teve um aumento grande do petróleo nos últimos anos, nos últimos dois anos, né? Então, hoje, você tem um preço do petróleo muito acima do custo de exploração. Com esse preço, dá uma gordura para a Petrobras fazer frente a essas despesas inesperadas, Em nota publicada em seu site, a Petrobras afirma que vai recorrer da decisão nos Estados Unidos. Em outra ação, esta por sua vez na Justiça do Trabalho aqui no Brasil, a Petrobras pode ter de desembolsar mais de 15 bilhões de reais referentes a adicionais noturnos, de periculosidade e horas extras dos trabalhadores da estatal. A empresa queria incluir esses benefícios na base de cálculo dos salários. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho não permitiu. Reportagem Cristiano Carlos. Vacina é a única opção para evitar a poliomielite. O repórter Janaris Damascena tem mais detalhes. A poliomielite é uma doença causada por um vírus e, na maior parte dos casos, apresenta sintomas como febre, vômitos, prisão de ventre e dor de garganta. Mas cerca de 1% das crianças acometidas pela doença podem desenvolver a forma mais grave, chamada paralisia infantil. Essas crianças acabam desenvolvendo sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, podem até morrer. A poliomielite não tem tratamento específico. A melhor forma de evitar a doença se dá por meio da vacinação. Por isso, o ministro da Saúde, Gilberto Oc, faz um apelo para que todas as crianças sejam vacinadas. Nós precisamos vacinar as nossas crianças. Nós não podemos deixar que essas crianças tenham alguma consequência em decorrência da falta da vacinação, chegando até a morte. Então, quero pedir muito isso a todos vocês, que nos ajudem, porque não tem faltado a vacina. A população precisa ter essa consciência de que nós precisamos vacinar todo mundo. Esse é o melhor meio de nós termos a prevenção de doenças. Então, fique atento. No Brasil, a vacina é oferecida nos postos de saúde da rede municipal e durante as campanhas nacionais de vacinação. A vacina contra a poliomielite deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço é feito aos 15 meses e o outro entre 4 e 6 anos de idade. Também é necessário vacinar-se em todas as campanhas. Reportagem Janarida Macena Migração é o maior desafio do novo presidente mexicano. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. Andrés Manuel López Obrador será o novo presidente do México. O ex-prefeito da capital do país foi escolhido nas eleições e recebeu mais de 52% dos votos de acordo com o Instituto Nacional Eleitoral Mexicano. Obrador será o primeiro político de esquerda a governar a segunda maior economia da América Latina. O professor Carlos Frederico Coelho, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, avalia que essa eleição representa uma grande mudança no sistema político do México. A eleição dele foi decisiva, no sentido de que normalmente os candidatos mexicanos ganham a eleição em torno de 30%, 35%. Ele ganhou quase 50% dos votos, então foi uma eleição muito forte, que basicamente interra um modelo de tecnocracia no país. Já nas primeiras horas, como novo presidente do México, Obrador já entrou em contato com seu vizinho do norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele propôs ao presidente americano para reduzir a migração e melhorar a segurança na fronteira. O professor Carlos Frederico explica que essa relação entre os dois países é inevitável, principalmente por questões econômicas. O México e os Estados Unidos tem uma relação que eu chamo de inescapável, são 3 mil quilômetros de fronteira. Então, o México é muito importante para os Estados Unidos, então não adianta dizer que vai fechar as portas para o México, isso é impossível, e não importa qual a ideologia de cada um deles, eles vão ter que encontrar alguma relação trabalhável. Lopes Obrador, que concorreu ao cargo pela terceira vez, pelo Movimento Regeneração Nacional, superou nas urnas o economista José Antônio Meade, o conservador Ricardo Anaia e Raime Rodrigues. Reportagem Juliana Gonçalves. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, Miranda volta a ser o capitão da seleção brasileira no jogo contra a Bélgica. Isso mesmo, Claudio Soares, Adriana Souza, bom dia a vocês, bom dia Mirosmar, bom dia aos ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, vamos falar do Miranda de novo como capitão. Isso, o Tite faz aquilo que ele prometeu, que ele ia botar a faixa de capitão dos principais jogadores, nas principais lideranças da seleção brasileira, Marcelo já teve oportunidade, o Thiago Silva também, e o Miranda volta a ser capitão da seleção brasileira, como o Soares acabou de citar. Ele já foi capitão no jogo contra a Sérvia, e agora tem essa oportunidade de jogar amanhã contra a Bélgica, lá em Kazan, mais uma vez levando esse posto de capitão da seleção brasileira. A gente sabe que ele já atua bastante ao lado do Thiago Silva, e são as principais lideranças. A abraçadeira é só um pequeno detalhe, porque tem um monte de lideranças, por incrível que pareça, tem muitas lideranças na seleção, e isso é muito interessante, coisa que a gente não via na última Copa. E o que me chama a atenção é que o Brasil, toda a Copa do Mundo, só bota como capitão os jogadores da parte defensiva, tipo zagueiros laterais, não lembro de um meio campista, com camisa 10, camisa 9, 11, camisa 1. É só a gente levar em consideração os que levantaram as taças. Só o Dunga, né? Mas é volante, então a gente considera atuar como sistema defensivo. A gente levar o Benini em 58, o 62 Amarildo, certo? Se não me falha a memória, vou até pesquisar aqui. O Carlos Alberto Torres em 70, o Dunga em 94 e o Cafu em 92. Em 2002. Em 2002, isso, 92, porque eu voltei há dois anos. A seleção brasileira que aí tem, é verdade, não temos aquela liderança no meio campo, mas isso não é só na seleção brasileira não, é muito difícil. Acho que o Cristiano Ronaldo que é a seleção, então, em Portugal. Quem me lembra, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o David Beckham, na Inglaterra, que era meio campo mais ofensivo e atuava também como capitão na seleção brasileira. E te pergunto uma coisa, o Neymar, você veria para ser capitão? Ele ainda não tem a maturidade, eu acho que ele não tem ainda a maturidade, ele é um jovem jogador ainda, ele não tem... É aquilo que muita gente já comentava, quando o Dunga os calou como capitão, ele tem que se preocupar em jogar bola, em jogar bola. Não ficar reclamando com o árbitro, isso deixa para outros jogadores, tem outras lideranças, que é o caso do Thiago Silva. Que por incrível que pareça, muita gente execrou ele depois daquela choradeira nas oitavas contra o Chile, em 2014. Mas muita gente está observando que ele mudou muito, amadureceu bastante. Não é à toa que, nos últimos quatro anos, ele foi eleito o melhor zagueiro no futebol europeu. E ele exerce essa liderança com frieza nessas últimas quatro partidas. Então, o Thiago Silva vem representando muito bem essa função. É, Adriano, só para corrigir, você falou que foi o Amarildo, o capitão de 62. Não foi ele, foi o zagueiro Mauro Ramos. Mauro Ramos, 62? É, não foi o Amarildo. O Amarildo substituiu, na verdade, o Pelé naquele time, quando ele se machucou na Copa. Sim, mas quem levantou... E o Garrincha carregou. É, mas quem levantou... É, vamos confirmar isso. Porque eu lembrava que a sele... Se não me falem a memória, se até quem puder, que está acompanhando a gente na live no Facebook, e lembrar aqui, que a gente faz até pesquisa, foi o Amarildo que levantou a taça na final contra o Tchecos... Contra a Tchecos... Tchecos... Eita, a Tchecosováquia. A atual República Tcheca. A atual República Tcheca travou no nome aqui, é uma coisa de louco. A seleção brasileira, aliás, vamos mudar um pouquinho a prosa, está treinando nesse exato momento no campo anexo do estádio de Casan. Eles, tanto a seleção brasileira quanto a seleção belga, eles não vão treinar. Vão poupar o gramado. Vão poupar o gramado do estádio principal, o estádio onde a bola vai rolar amanhã. Agora, torcer para a Casan ser um estádio que dê sorte para o Brasil, e o Brasil não seja mais uma campeã do mundo eliminada nesse estádio, né? Que já a Alemanha e a Argentina caíram nesse estádio. Pois é. E em relação ao time, muita gente estava questionando a situação do Paulinho, que não treinou no dia de ontem. Ele já está treinando normalmente com os jogadores. O Felipe Coutinho também segue trabalhando. o Thiago Silva, que reclamou de algumas dores nas costas. Mas, pelo que já antecipou o departamento médico, não deve ser problema para o jogo de amanhã. Então, agora ver se a seleção consegue encaixar bem agora com o Marcelo de volta à seleção, a partitular, nesse jogo que é muito importante com a Bélgica, e que vai botar, com certeza, desafiar os jogadores da seleção. Exatamente. Vamos falar também rapidinho, se a gente se der tempo, sobre a possível transferência do Cristiano Ronaldo, que pode ir para a Juve. Informações que estão circulando na imprensa europeia já dão conta de que o Real Madrid aceitou a proposta da Juve. E a imprensa italiana está informando que estão preparando até sábado a apresentação do Cristiano Ronaldo para viste as coisas da Juve. É, me estranha muito essa velocidade. Ou então a gente não sabe se já estava acontecendo já antes mesmo do Mundial. É porque, você lembra do Neymar, quando ele saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain? Demorou um tempo. Já o do Cristiano Ronaldo está, tipo, trem-bala, está rápido. Está muito rápido. Então, a imprensa está dizendo que os dirigentes italianos estão confiantes e que o negócio será fechado nas próximas horas. Ou seja, a concretização pode acontecer. Se não hoje, mas está da manhã. O Cristiano Ronaldo vai sair, tirar as cores do time de Madrid e partir para Turim, onde vai defender a atual campeã italiana, a atual hexacampeã italiana. Hepta. Olha só, é vida tranquila para ele, né? No caso, Mila está numa draga. Não está bem longe de ser aquele Mila dos últimos anos, né? Até eu estava falando com o Adriano no Mulher Brasil. Ele é que os principais adversários da Juve são a Roma e também a Lásio. No máximo, o Nápoles. E Nápoles. E o Tergim Milano está voltando. Está voltando. Mas, tipo, está muito abaixo, muito aquém. A Juventus domina a Itália, pelo menos, há quase uma década. Isso mostra que o Cristiano Ronaldo só gosta de competir em locais que não tem muita, assim, a briga forte pelo título. Ah, discorda um pouco porque no United ele... Não, com a exceção do United, porque ele defendeu o futebol inglês e tinha grandes equipes. Ele lutou bastante pelo título lá. O Cristiano Ronaldo tem duas curiosidades. Porque, por exemplo, ele ganhou o Campeonato Português em 2002 com o esporte de Portugal. Foi o último título que o time de Lisboa conseguiu no Campeonato Português. E no Monster United ele ganhou tudo. E, tipo, lá tem quatro, cinco campeonatos no ano. Ele ganhou duas vezes. Então, dez títulos em dois anos. Exatamente. Então, vamos acompanhar aí. Amanhã a gente comenta, não só isso, mas todas as expectativas para os Jogos da Copa do Mundo. Certo, Mirosmar? Correto. Com as informações, então, encerramos aqui a nossa participação. Até a próxima. E até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. 11h59. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Secretaria Municipal de Saúde descarta a suspeita de sarampo em quatro casos no Rio de Janeiro. Lei garante caixa em banco sem biometria para idosos no Rio. Advocacia Geral da União defende a lei que reserva 30% das candidaturas para mulheres. Câmara dos Deputados aprova um projeto que autoriza Petrobras a negociar o pré-sal. Organização Mundial do Comércio vê sinais de que tensões comerciais começam a afetar a economia global. União Europeia vai exigir um visto eletrônico para estrangeiros a partir de 2021. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira. Cristiano Carlos. Janari Damascena. Juliana Gonçalves. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohan Elvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.